Fala galera, aqui é o Abut e bem-vindos a mais um vídeo de Soul.io, esse joguinho de bolotas gordinhas e comilonas que vocês gostam demais. Seguinte, já cheguei no level 19, tô quase no level 20 e consegui liberar várias skins maneironas. Mano, olha o tanto de skin que eu tenho. Eu tenho até a skin 22, mas eu gostei mesmo de todas essas daqui, da skin do level 17. Vou jogar com ela na cor vermelha e vou jogar o modo Battle Royale, que é o modo que eu mais gosto de jogar. Então não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, bora dar um play e bora jogar esse joguinho maneirão. Começando aqui a partida, já demos sorte. Peguei a estrelinha e já consegui crescer. Consegui a melhor coisa do início da partida, achar a estrelinha. Agora a gente tem que sair e ir devorando os pequenininhos, porque eu já consegui comer a estrela, já cresci um pouco. E se eu devorar esse cara aqui, eu já vou sair com muita vantagem. Cara, ele tá fugindo. Vamos tentar prender ele na borda do mapa e engolir ele. Peguei ele, boa, comi um. Agora vamos atrás desse segundo aqui, pra gente ficar bem gigantão já logo no início da partida. Vamos prender ele aqui na borda. Pulou, consegui comer, boa demais. Tem 40 players vivos. E mano, eu sou um dos maiores, porque eu consegui já comer dois players e uma estrelinha maneirona. Caraca, velho, se eu pegar esse cara aqui, eu vou sair com muita vantagem. Eu vou comer os dois. Não, 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 deixa ele comer. Peguei um, agora peguei outro. Boa demais, consegui. Tô gigantesco já, velho, com 1195, 1500 pontos. Olha, outra estrela. Vamos pegar a estrela. E agora a gente vai atrás desse amigo aqui. Nossa. Ah, seu besta. Pega aqui. Não, 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 não. Vai pra lá não, cara. Ah, o que eu faço? Eu vou pegar esse cara aqui, que eu acho que ele é melhor que a estrela, né? Engoli. Outro, outro. Nossa, um gigante. Tô maior que ele. Eu acho que a gente tá mais ou menos do mesmo tamanho, hein? Ah, seu esperto. Então você vai vir pra cima de mim mesmo? Olha o que eu vou fazer, galera. Olha essa estratégia. Agora eu grudo nele. Ah, não, ele tá rápido. Ah, seu esperto. Ah, caraca, ele conseguiu também. Vamos fugir dele então. Deixa aquele cara lá, que ele é bem esperto. Caraca, perdi um tempo precioso atrás desse cara, hein? Deixa eu pegar essa estrelinha aqui. E eu avistei um cara grandinho aqui em cima. Vou atrás dele. Eu tenho que devorar esse cara. Nossa, tem um cara maior. Não, velho. Eu tenho um cara muito grande. Não tô em primeiro lugar. Nossa, esse cara tá maior que eu. Lascou. Ó, tem 12 players vivos. Então eu vou sair de perto desses caras gigantão. E vou tentar com... Nossa, tem outro gigante. Vou tentar pegar esse. Pega, 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 pega. Pega, pega, pega. Eu preciso comer ele, senão eu não vou conseguir ganhar. Não, cara. Não se mata. Consegui, boa. 8 players vivos. Eu preciso comer pelo menos mais um grandão. O Alan. Ah, não, velho. Não sei se eu vou conseguir ganhar, hein? Não, mano. O cara se matou no outro ali. Lascou demais. Não vou ganhar. Infelizmente, não vou ganhar. Vou ficar em segundo lugar, mano. Droga, cara. Consegui ficar em segundo lugar. Tá bom demais pra nossa primeira partida. Vamos ver quantos levels que eu ganhei. Cheguei no level 20. Level 20 e metade. E aí, 3.800 de moedas. 1.400 moedas. Ah, desbloqueei alguma skin que eu vou ver agora. Ah, não desbloqueei a skin, não. Nossa, essas skins aqui são muito caras, velho. E essa daqui tem que assistir vídeo. Não quero elas, não. E se a gente pegar a skin brava, cara? Essa daqui. Comprei ela. Bora dar um play. E bora jogar mais uma partida no Moto Battle Royale. Mas vamos mudar aqui a letra do meu nome, cara. Fica bem maneirão. Essa daqui. Foi lá. Nem olhei direito. Bora jogar. Começando aqui a partida. Cadê a nossa estrelinha pra gente sair com vantagem? Mano, o problema é que tem gente que sai... Aqui, gente. Pega. Ele não pegou. Pesta. Consegui pegar a estrelinha, tô com vantagem. Vamos direto pras bordas pra gente encurralar os players e comer eles e ficar gigantesco. Enquanto isso, a gente vai pegando as migalinhas aqui e procurando os outros players menores que eu. Ah, não, cara. Cadê a galera, velho? Ah, não se esqueça. Deixa muito, mas muito like no vídeo se você gosta dessa série de Soul.io, velho. Eu gosto demais dessa série. Pega aqui. Agora a gente vai atrás dele. Seu espertão, você achou que ia fugir de mim? Se eu comer o cara aqui... Ai, 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 ai. É quase que ele me pegou. Pegou. Agora vai atrás dele. Não, vamos pegar esse cara aqui que tá encurralado. Tô com vantagem. Come esse, boa. Vamos vindo aqui na borda que vai aparecer muitos menores que eu ainda. Galera, deixa muito, muito, muito like mesmo. Que vocês acham que eu vou vencer. Porque eu vou vencer essa partida, cara. Mas se vocês gostam dessa série, deixem muito like. O negócio aqui é pegar a galera fugindo aqui da névoa vermelha e engolir elas. Aqui uma estrelinha boa. Cara, estrelinha é a mesma coisa se comer um player, cara. Ela dá muito XP. Outra estrelinha boa. Caraca, velho. Sumiu todo mundo. Eu... Nossa, um cara maior que eu. Eu não acredito. Não, não, não. Ah, comi boa. Consegui pegar o gigantesco. Agora eu tô gigante. Agora eu tenho chance de ganhar, hein. Ah, eu vou pegar esse cara aqui, velho. Não, não, não. Não elimina, não. Eu vou pegar esse cara aqui. Cara, o segredo quando você vira fantasminha é que você não engolir o cara. Não, cara. Você não vai me pegar, não. Eu que vou te pegar. Não, 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 não. Meu Deus. Vamos atrás dele. Vamos atrás dele. Você tem que ficar esperto quando você tá gigantesco. Caraca, velho. Pega, 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 pega. Comi. Comi também. Tô gigantesco. Tem sete players vivos. Eu acredito que eu tô em primeiro lugar. Vamos lá. Minha bolota brava. Caraca, velho. É minha vez de ganhar. É minha vez de ganhar. Tá todo mundo pequenininho. O cara, ele prefere morrer do que deixar eu comer ele, velho. Que que é isso? Quem que vai vencer a partida? Quem que vai vencer a partida? Quem que vai vencer a partida? E aí, meu amiguinho? Vence a partida boa demais, velho. E vou chegar no level 20... Não, por muito pouco. Quando cheguei no level 22. Ó, liberei a skin dos três olhos, hein? Que legal. E vou assistir o vídeo pra girar a roleta. Cara, eu tenho que ganhar XP ou dinheiro. Prefiro XP pra passar pro level 22 e talvez liberar outra skin. Que que é isso? É XP? Aí, cheguei no level 22 e liberei a skin do level 22. Eu vou jogar com a última skin que eu liberei aqui. Que é essa daqui do level 24. Não sei porquê, mas liberei a skin do level 24. E agora eu vou jogar com a cor amarela. Boa demais. Bora jogar novamente com outra fonte, né? Essa daqui. Bora lá! Começou a partida e eu preciso comer rápido, velho. Eu preciso crescer muito rápido com a ajuda da estrelinha que eu não tô achando. Então eu tive azar. Azarado, velho. Cadê as nossas estrelinhas pra crescer rápido? Não, sai daqui, cara. Nossa, tá todo mundo maior que eu. O que que eu faço? Tá todo mundo maior que eu. Esse não, esse não tá. Cara, esse cara é uma boa chance, velho. Eu preciso comer ele. Eu preciso devorar esse cara. Sai daqui, meu! Ele é meu! Meu! Boa! Agora vai atrás desse outro. Deixa eu pegar aqui. Daí eu corro e vou atrás dele. Ah, não. Preciso ficar aqui. Preciso ficar protegendo essa estrela, cara. Ela é minha. Acaba logo, é feito. Peguei. Boa, 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 boa demais. Ah, não. Ai, cara. Deixa eu devorar esse cara aqui. Ah, não. Agora o cara veio atrás de mim. Que chato isso. Não, eu nunca consigo tirar só um pouquinho de massa dele. Eu tô maior, tô maior, tô maior. Pega a estrelinha. Corre, corre, corre. Boa. Vocês perceberam que quando tem uma estrelinha, sempre tem outra perto? É sempre assim. O jogo coloca as estrelinhas perto. Aí, esse cara é meu, velho. Esse cara é meu, esse cara é meu. Esse cara é meu. Devorar ele. Não, para de fugir. Comi. Boa, boa, boa. Você, bolota apaixonada. Como é, minha bolota é bem brava também. Ela tem uma cara de brava. Galera, eu vou fazer o seguinte, ó. Se você assistiu o vídeo até aqui, comenta aqui embaixo nos comentários, bolota brava. Bolota brava, porque eu sou uma bolota muito brava. Não tão brava igual a outra, mas eu tô brava ainda. Vamos lá, bolota brava. Vamos vencer essa partida, cara. Pelo amor de Deus. Ah, não, cara. Ah, não. Cheguei no level 23, hein. Oh, liberei a bolota de óculos. Ah, moleque. Agora vamos escolher uma cor para ela. Verdona, sim. É legal, cara. Vamos jogar com a bolota de óculos. Bora jogar. Eu preciso vencer, cara. Vamos vencer. Estrela, estrela. Não tem estrela. Ah, não. Cara, não tem como. Para vencer, você tem que ir muito. Vai, corre, 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 corre. Peguei. Você tem que ir muito bem. Tive um pouco de sorte já no começo. Ai, boa, 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 boa. Cara, eu preciso te comer, ziradia. Eu preciso pegar você. Preciso te devorar. Boa. Agora eu tô sentindo que eu vou vencer a partida. Agora eu tô sentindo que eu vou vencer com a minha bolota de óculos. Toda vez que eu pego fantasminha, eu acho uma estrela, velho. Pegou. Agora corre que tá vindo a névoa vermelha. Se eu ficar dois segundos nessa névoa, eu morro. Cadê a galera correndo da névoa? Aqui. Esse cara é perfeito. Corre, 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 corre. Cara, eu tô com chance de ganhar. Eu tenho muita chance de ganhar. Não, não. Não se mata, meu amiguinho. Boa. E você, Curved. Ai. Ah, não. Ele vai pegar. Ah, ele me tirou um monte de massa. Caraca, cara. Não sei se eu tenho chance de ganhar agora. Cara, ah, não. Nossa, tem um cara muito grande ali, mano. Ah, não. Ah, não. Galera, seguinte, velho. Realmente, cheguei, ó. Cheguei no level 23, quase 24. E tá bem difícil vencer aqui esse Battle Royale. Porque o jogo tá muito disputado. Mas consegui vencer pelo menos uma. E as outras fiquei quase em primeiro lugar. Uma em segundo, eu acho que a outra em terceiro. Muito obrigado por assistir. E se você gostou desse vídeo, deixa muito like. Se inscreva no canal. E comente nossa palavra secreta aqui embaixo nos comentários. Valeu. E tchau. 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 Tchau.